Ouça e compare, Sede Automotivo é Portal Autossom A lock will bring me back to you The light of La Luna La Luna, La Luna É dia dezessete de abril, domingo, na Arena Cambota Em Abaitetuba, lançamento da nova F-250 Terremoto Longtron Terremoto Longtron Terremoto Longtron A CIDADE NO BRASIL DJ Duarte, inigualável DJ Duarte, inigualável DJ Duarte, inigualável DJ Duarte, inigualável Música Alô Maílson, vai preparando tudo meu rei, tá chegando a hora, tá chegando o grande dia, 17 de abril, domingo na Arena Cambota Alô Maílson, vai preparando tudo meu rei, tá chegando o grande dia, 17 de abril, domingo na Arena Cambota Papito, toca mais alto A voz que conquistou o Brasil, DJ Duarte, inigualável Música Domingo, 17 de abril, na Arena Cambota Lançamento da nova F-250T Moto, long truck Música Temptation is hard, when we are apart Tell me what to do, I wanna be with you I'm longing for love, but that is not enough My dad is running wild, there's nowhere I can hide 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 I'm crazy To give you all my love, I give you all my love For the one I deserve, I can't get enough Crazy To give you all my love, for the one I deserve, I can't get enough Música Música exclusivas e um repertório inigualável pra você curtir Toca mais alto, Papito Temptation is hard, when we are apart Tell me what to do, I wanna be with you I'm longing for love, but that is not enough My dad is running wild, there's nowhere I can hide There's just one reason for me Love is setting us free Desire makes me strong That's how I wanna be There's just one reason for me Love is setting us free Desire makes me strong That's how I wanna be I'm crazy To give you all my love, for the one I deserve, I can't get enough Crazy To give you all my love, for the one I deserve, I can't get enough Crazy To give you all my love For the one I desire I can't get enough I can't get enough Os melhores estão aqui junto com ela F-250 Terremoto Long Tramp DJ Duarte Uma voz, uma emoção Let's go O fenômeno automotivo paraense Está de volta F-250 Terremoto Terremoto Long Tramp Bésame, tócame, mi niño Quiere a me, bebe Se mi fantasia anda a Mame, dame tu cariño Dime tu reina Dime tu reina Dime tu reina Que te pegue E o site No te 법an T Thiago Pra que tu reina Dia punta F-250 Terremoto 将 Música Muito bem, deixa eu aproveitar e mandar um salve todo especial para a galera que com certeza fortalece bem no automotivo. Alô Luiz do Sul, valeu Leandro Souza e é claro, meu grande parceiro e patrocinador do Inigualável, Fernando Eletrocar. Sua caixinha venenosa, melhor não há. Let's go! Música DJ Duarte, a voice over in motion. Música Olá, sou o Daninho Carinho, aqui de Campinas, São Paulo, papito, toca mais alto. Música Domingo, 17 de abril, na Arena Campos. Lançamento da nova F-250T, moto, long truck. Música 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 Aproveitando aqui, mandando aqui, mandando um salve todo especial, nosso parceiro Wagner da WGL News FC. O cara que com certeza, o cara que com certeza é o maior fenômeno do solto motivo, esse realmente entende do assunto, vai bater bonito, neguinho. Música 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 O que é isso? DJ Duarte, inigualável, um dos melhores DJs do Brasil. DJ Duarte, inigualável, um dos melhores DJs do Brasil. Alô Gleison, valeu Tony Da Sound Digital, distribuidor Eletrocar Forte abraço pra vocês e é claro, tamo junto e misturado Sempre meu mano Música 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 Música